Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E se a gente for entrar lá no site do Atlético pra ver a lista de relacionados com os jogadores que viajaram pra São Paulo pra partida de amanhã entre Atlético e São Paulo São Paulo é Atlético, né? Já que o jogo é no Morumbi A gente vai ver uma lista meio modificada Presença de muitos jovens, que eu considero mega positivo, tanto que tá aqui, Fena Piazada Mas um nome especial apareceu Um nome que a gente imaginava que demoraria mais a frequentar as listas de relação de jogo Mas Raim Alvarado, o colombiano, vai pro jogo, vai pelo menos ficar no banco de reserva E um jogador que, diferente dos outros reforços, tem um perfil interessante que a gente quer abordar nesse vídeo Os reforços que atuaram, os reforços que já estrearam no campo do Atlético A maioria, cara, como eu vou definir? É mais conhecido Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel, Richard, Geovânio, Pedro Henrique, o próprio Jean André Então são jogadores, assim, que tão no nível médio ali do futebol brasileiro Não tô falando de desempenho, mas ali de moral mesmo Que se a gente for olhar, pô, já vê esse cara no jogo do Palmeiras Já vê esse cara no jogo do Corinthians O Raim não O Raim não tem nem vídeo de melhores momentos dele Então dá pra gente estudar algumas situações Mas a maioria desconhece o jogador A gente não sabe o que o Raim Alvarado vai entregar Existem pessoas que conseguem acompanhar o treino do Atlético Que elogiam muito o jogador Falam que é um volante com uma qualidade muito grande Vi um jogador de força física Vi um jogador de pressão Não nos vídeos, nos jogos que eu consegui analisar Mas a questão não é o que o Alvarado contribui Vou botar até na descrição um vídeo falando mais sobre o jogador que eu fiz Na época que ele foi anunciado Enfim, foi acertado com o Atlético mesmo Mas o que eu quero trazer pra vocês é a mudança de perfil dos reforços Se na temporada a gente já viu esses perfis mais conhecidos Esses perfis que o Atlético buscava recuperar Agora é dedo do scout Agora é completamente um jogador trazido pela prospecção do Atlético O Atlético que vem se destacando em descobrir jogadores em centros menores Conseguir desenvolver eles e vender eles muito bem Agora tem mais uma sequência de bons jogadores Pelo menos na minha concepção Nesse perfil pra estrear É Alvarado É Rabanelli É Fabinho Chegaram no clube de diferentes maneiras Mas chegaram no mesmo perfil O scout viu uma possibilidade Indicou pra direção de futebol Que acabou trazendo Então é um perfil muito mais condizente com o que o Atlético prega De ter um time jovem De ter um time ousado De ter um time pra frente De ter um time com muita opção Porque a gente olha Marquês Gabriel A gente olha Carlos Eduardo A gente olha até mesmo o Richard Todos chegam ganhando muito salário Todos estão numa posição muito confortável Se não for no Atlético Eles vão acertar com outro clube pra 2021 Com um salário ok Jogar talvez uma Série A do Campeonato Brasileiro Um contrato na Arábia Um contrato no Japão E vai ficar por isso mesmo Parece que são jogadores que faltam ambição mesmo na carreira O Alvarado é diferente O Ravanelli é diferente O Fabinho é diferente São jogadores jovens São jogadores de muito potencial Isso aqui é a chance dele O Atlético hoje oferece um CT De uma qualidade imensa Estrutura Condições de trabalho Salário de Então é tudo que o jogador quer Pra se destacar No seu primeiro grande clube Porque o Alvarado Mesmo com passagens pela seleção Tendo sido contratado pelo Watford Foi um jogador que não teve Uma notoriedade Passando por grandes clubes Passou pelo futebol espanhol Mas uma classe C Uma classe B do futebol espanhol Então é a grande chance dele É a grande oportunidade dele Mas também É a grande oportunidade Pro perfil de scout do Atlético Mostrar que está certo O Atlético está prospectando Muito bem esses jogadores Porque é uma estratégia De mercado bem ousada Você trazer jogadores desconhecidos Você trazer jogadores Em certos momentos muito baratos Sabe? Mas se você acreditar Que aquela análise Que aqueles dados Realmente indicam Que esse jogador vai te entregar O que você está buscando Porque basicamente O scout é Pegar informação E reduzir riscos de reforço Porque todos os reforços Acabam sendo apostas Se a gente for parar Para pensar O Messi hoje É uma aposta Não existe garantia nenhuma Que o Messi vai continuar Rendendo o que ele já rendeu No Barcelona Não rendendo em alto nível Sabe? Se ele for para o PSG Se ele for para a Inter de Milão Mas quando você tem Uma análise de scout Entende que o jogador Te entrega isso Isso e isso Por jogo Você fala Pô Estou reduzindo aqui Meu risco de errar O Atlético tem que fazer Mas isso tem que fazer Mais dessas apostas Eu estou muito mais empolgado Para ver o Alvarado Do que eu fiquei Para ver o Marquinhos Gabriel Sabe? Porque a gente já sabe O que pode entregar A gente já sabe Que é um jogador Que está Numa rota Muito cômoda Para ele Então É complicado Assim Não quero criticar Os jogadores Especificamente Mas acho que Jogadores com perfil Do Atlético Jogadores jovens Jogadores Que tem um poder De crescimento Tem um potencial De explodir Com a camisa Do Atlético É o perfil De jogadores Que o Atlético Tem que investir Tem o Bissoli Que é um reforço Que já condiz Mais com a situação Do Alvarado O jogador que chegou Depois de uma ruptura No São Paulo E vem entregando Seus golzinhos Sabe? Muita gente pode Criticar o Bissoli Mas é um jogador Que vem entregando Seus golzinhos E o Alvarado Agora tem essa oportunidade Tomara que corresponda As expectativas Afinal As expectativas Tão altas Tanto da torcida Que sempre pergunta O Alvarado O Alvarado E das pessoas Que acompanham O Atlético O pessoal Dos calos Espera muito Do Alvarado O pessoal Que está vendo O treino Criou uma expectativa Muito grande Pelo desempenho dele E o próprio jogador Que tem essa expectativa Porque como eu falei É a grande chance Da vida dele Então Ele precisa abraçar Essa chance A gente vê Os familiares do Alvarado Super orgulhosos Na rede social A gente pode ver O Alvarado Super feliz No Atlético Então é um jogador Que chega com o clima leve É um jogador Que chega Para conquistar Muito com essa camisa E cara Tem que ser esse perfil Não adianta A gente vê a Atalanta Chegando mais quartas No final do Champions Apostando no scout A gente vê o Sevilla Apostando no scout Descobrindo o Diego Carlos Descobrindo o Contê Descobrindo o Jordan Sabe A Atalanta A maioria Nunca ouviu falar Em Dulce Nunca ouviu falar Em Nateboa Então é algo muito atual No mundo Do futebol Para os clubes Que não conseguem Competir financeiramente Mas se você Paga 30, 40 milhões Em um jogador Eu descubro um jogador Porque minha rede de scout É positiva Então o Atlético Aposta muito Nessa rede de scout Foi uma rede de scout Que já rendeu frutos E é uma rede de scout Que continua fazendo apostas Apostas como eu falei Que tem seu índice De risco menor Mas não deixa De ser apostas E o Alvarado É uma delas Estou doido Para ver o Ravanelli Também Estou doido Para ver o Fabinho Acho que Idade não significa muito Mas sim A intenção Que esse cara Tem com a carreira Se esse cara Quer ganhar Se esse cara Quer realmente Explodir E voltar Para o futebol europeu E render dinheiro Ou se destacar Mesmo no Atlético Sabe Porque ver o Alvarado Chegar cheio de gás Ver o Ravanelli Chegar cheio de gás Ver o Fabinho Chegar cheio de gás Dependente do momento Do time Esquece isso Porque quando eles chegaram A gente não sabia Que o time ia desandar Dessa maneira São jogadores que Cara Vão poder somar Bastante Eu acho que o Atlético Tem que apostar Nesse perfil de jogador O Atlético pode contratar Um, dois, três caras Mais experientes Mas, pô Tem que ser o Edu Tem que ser o Eduardo Scheidt Lá do Inter Que é um jogador Que dá para acertar Sabe Tem que ser esse jogador Querendo Tem que ser esse jogador Novo Esse jogador Que tem muito Para mostrar Esse jogador Que não tem nada Ganho na carreira Não chegou Num nível de salário Quer mostrar oportunidade Quer minuto em campo Quer sequência Então Depois da gente ver Vários jogadores Com perfil muito Que a gente pode contestar Estreando Atuando Recebendo muitos minutos Agora a gente vê Um novo perfil de reforços Quero ver o Edu Quero ver o Fabinho A gente já está vendo o Pissoli Sabe A gente conseguiu descobrir Pedrinho Já já Eu não tenho receio nenhum De apostar nos jogos Óbvio que eles precisam De calma Óbvio que eles precisam Da paciência Da torcida Mas isso não significa Que eles não tenham Potencial Porque o processo Tem que caminhar junto O clube Os jogadores A torcida Não adianta O clube fazer uma coisa E os jogadores Irem ao caminho contrário E a torcida E esperar uma concorrência Completamente diferente As expectativas Precisam estar alinhadas São jogadores jovens Mas pô Que tem muito potencial Ah mas você nunca viu O Alvarado Mas são credenciais Muito interessantes Eu vi um joguinho Sim sabe Se ele passou pelo crivo Do scout Da seleção colombiana Para ser convocado Passou pelo crivo Da seleção De contratação Do ótimo Da seleção De contratação Do Atlético Cara Alguma coisa Esse cara tem Vamos ver Se ele consegue Mostrar isso Com a camisa Do Atlético Se estreia Amanhã Boa estreia Alvarado Estou ansioso Para ativar jogando E que o Atlético Continue com esse perfil De reforços Porque Carlos Eduardo Marquinhos Gabriel Cara Recuperar jogador Ou apostar no jogador jovem Eu acho que a chance de risco É muito menor No jogador jovem Muito menor Recuperar um jogador Você vai depender De tanta coisa Então Alvarado Vai com tudo Garoto Tamo junto Viu Nós